Fica a dica! Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar compartilhando essa receita maravilhosa de bolo de pão de queijo goiabada. Hoje em homenagem para o dia dos pais que está chegando, que é amanhã. Então eu resolvi fazer isso para o meu marido. Então vamos para a receita, ovos inteiros no leitificador. Agora vai 100 ml de óleo. E depois vamos para uma xícara de leite, 250 ml, certo? Tudo em temperatura ambiente, tá bom? Leite, os óleos. E agora vamos para uma colher rasa de sal. E agora nós vamos bater tudinho, até ficar uma massa homogênea. A maçarela, só que eu só vou usar 50 aqui na massa para depois despejar, tá bom? Então 50, aqui mais ou menos 50 gramas, aqui. E depois vou estar usando esse queijo aqui, ó, ralado também. E agora nós vamos bater de novo. Temos aqui uma colher de sopa de pó royal. Prontinho. Agora nós vamos levar em um recipiente. E nesse recipiente nós vamos colocar 3 xícaras de polvilho doce. Tá bom? Se você quiser azedo, pode também colocar o polvilho azedo. Mas eu estou usando na receita o doce para ele ficar mais fofinho. E depois você vai despejar de líquido aqui. Você está gostando da receita? Deixe seu like para nos ajudar. Me diz aí se você já fez esse bolo. Quero ver você fazer, hein, amiguita? Amiguita, ó, quero ver você fazer esse bolo delicioso de bolo de pão, de queijo, com goiabada. Você vai mexendo até ficar com a massa homoachá. Misturou tudinho a massa. Olha como está bonita. Bom, já está aqui. Agora nós vamos colocar um pouquinho de noçadinho. Vamos usar ela. Olha, vai ficar uma delícia. Agora nós vamos pegar e colocar a nossa goiabada, tá? E coloquei com água aqui, ó, pra ir toda soltinha quando for assar, ó. Tá? Então é por isso que eu coloco assim. Aí você coloca um pouco e o outro pouco eu vou fazer um caldinho pra despejar, tá? Depois nós vamos colocar o queijo ralado aqui. E vamos misturar. E agora numa forma untada, tá bom? De buraco, mais ou menos de 23 centímetros. Você vai untar ela com óleo. E vai colocar toda essa massinha aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder as nossas novas receitas que virão. Conteúdo aí, ó, de boa qualidade, viu? Vocês não vão se arrepender de se inscrever no canal. Agora tá bonita. Olha, tudo de bom, gente. Dia dos pais agora, pro cafezinho da tarde. E é rapidinho uma receita fácil de fazer. Simples, né? Mas eu só quero fazer com o queijo ralado. Pode ser também. Vamos colocar mais um pouquinho aqui de médio quadrado. E agora nós vamos pôr um pouco de queijo. E aí nós vamos levar 180 graus. Por 15 a 20 minutinhos. Vamos lá levar para o forno? 15 minutinhos, tá bom? Em forno médio de 180 a 200, tá bom? Para você que tem forno elétrico ou pode ser no convencional. Pré-aquecido. Quente. E nós vamos esperar por 15 ou 20 minutinhos, tá bom? Já deu, tá? Olha só como ficou o nosso bolo. Olha que show. Ai, que vontade de comer. Olha isso, amiguita. Que coisa linda. E ainda eu aqui no grill, né? Para dar uma grelhada assim em cima. Ficou maravilhoso. Olha isso. E agora nós vamos desinformar essa maravilha. Amiguitas, amiguitos. Aqui está o meu bolo de pão de queijo goiabada. Vamos ver como saiu. Olha que belezura, amiguita. E nesse friozinho, fala a verdade. Não dá vontade de comer várias vezes. Vamos então nós cortar essa belezura. E esse primeiro bolo, é lógico que vai para você. Que está aí do outro lado da telinha. Olha só que delícia. Aqui é lógico que vai para você. Com muito carinho. Olha, se você quiser colocar aquele caldinho de goiaba. E também vou estar te oferecendo o meu cafezinho. Bom nesse friozinho, amiguita. Bom apetite para você. Obrigada. Um beijo no coração de vocês. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.